Salve galera, bom dia, Thiago Daz aqui no canal. E hoje vou estar gravando uma sequência de 5 exercícios conhecidas como os 5 ritos tibetanos, também a fonte da juventude, que trazem muito vigor, muita saúde, muita elasticidade, resiliência e força. Segundo a lenda, os antigos tibetanos vêm praticando esses ritos diariamente e isso assegurava com que eles tivessem uma vida muito longa. Lembrar que vida longa não adianta se a gente não tiver qualidade, né? Então a gente está primando mais por qualidade do que quantidade. Então por isso eles duram pouco tempo, você pode fazer essa sequência em 5 minutos, pode estender até 10, 12 minutos, não vai te custar muito tempo. São exercícios simples, praticamente simples e você com esse vídeo vai aprendê-los, ok? Então eu espero que você incorpore isso na sua vida, porque quando você está mais positivo, toda a sua volta fica mais positivo, os passarinhos cantam mais bonitos e a gente faz esse planeta um lugar melhor para nós. Vamos lá, bora! Bora! Vamos lá, bora! Vamos lá, bora! Tchau. 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 Bom pessoal, os exercícios são esses. No final eu coloquei um sexto exercício que eu também tenho gostado de fazer e que segue mais ou menos os princípios dos outros ritos tibetanos, né? Então sempre intercalando inspiração com expiração. Nesse vídeo você percebe bem as horas que eu estou inspirando das horas que eu estou expirando. Então inspiração tem a ver com expansão e expiração é onde você precisa de mais força. Então você vai soltando o ar que isso vai te dar mais controle. A ideia é você fazê-los o mais lento possível, na minha opinião, porque são exercícios que vão estar te dando mais força, também mais flexibilidade. Então se você fizer eles lento, você vai estar aumentando mais os seus alongamentos e claro, consequentemente vai estar exigindo mais os seus músculos. Então sente o seu ritmo, sente qual que é a medida para você. O recomendável é que a gente comece com sete repetições de cada exercício, tá? Então eu fiz aqui sete e no final das contas dá literalmente sete minutos, né? Não é muito tempo. Mas que você vá aumentando isso na medida que você vai se sentindo à vontade. Então de sete vai para nove, depois vai para onze e vai chegando até vinte e um, que seria o número óptimo, né? Claro que isso vai demandar um pouco mais de tempo, mais de energia. Então eu sugiro que você fique com sete, pelo menos por um mês, para que você consiga colocar isso na sua rotina matinal, enfim, da forma que for legal para você, na forma que entrar no seu dia a dia. Para que, na medida que você consiga estabelecer, ok, isso já faz parte do meu dia a dia, então tá. Aí você vai para nove, depois você vai para onze e tudo mais. Talvez você tente já ir para vinte e um, mas vai fazer um dia e fica um mês sem fazer. Então eu acho que o mais importante é você fazer, né? Dar passos consistentes todos os dias. Deixa seus comentários, fala qualquer coisa, vamos trocando ideia aqui no vídeo, tá bom? Então agradecido, tamo junto e bola para frente.